Galera, tá começando a chegar aqui. Sejam bem-vindos ao canal do Júnior Rosas do Deserto. Esse vídeo eu vou colocar no grupo pra galera ir chegando, mas vou colocar também no canal do YouTube. Aqui tem meu amigo Daniel, com várias rosas do deserto. Isso aqui é muito lindo, né? Olha esse trançado, pessoal. Show de bola. E aqui, pessoal, é muito legal. Tem um... olha só o visual. Tem umas redinhas. O Daniel tá aí deitado aí, curtindo a redinha, ó. Redinha debaixo da árvore. Aqui tem o meu amigo Jaime, com todos os substratos possíveis e imagináveis. É, ó. Rede. Ali tem outra. Aqui tá o meu filhote, Luiz Miguel. Aqui tá aí o pessoal com os vasos mais lindos que existem. Olha só. Olha só. Que coisa linda. Olha esse cacto florido. Esse cacto é esse pra dar dois. Tô pensando em pegar um desse aqui pra mim. Porque o tamanho dele, com o tamanho da flor... É lindo, né? Quanto é esse daqui? É. Quanto é um desse? É dez. Olha só. Sorteio. Vai ter o microfone, né? Viu, Leandro? Esse espaço aqui, ele vai varrer agora. Porque é exatamente o espaço que a gente vai fazer o sorteio. Sorteio, né? Botar os brindes. O comentário do Misael pro teu bonequinho. Esse aqui é ele, né? Aí eu disse, é ele. Aí ele, assim, assim, mas os braços não é não, né? Olha aí, galera. Então, se vocês precisarem de algo, pode chamar, tá? Vou botar aqui perto. Obrigada. Pronto. Aí a gente, quando for fazer o sorteio, a gente usa a caixa de som. Tem caixa de som, né? Ficou lindo, né? Vai dar certo. Então, pessoal, estamos esperando o resto das pessoas chegarem, né? Agora são sete horas, não são nem oito ainda. A gente marcou oito horas pra gente arrumar. Nove horas começa a chegar a gente aqui, visitantes. Então, vamos que vamos. E é só agradecer a Deus. E é só agradecer a Deus. E é só agradecer a Deus.